Muito boa noite amigos bandolinistas, estamos aqui para mais uma noite de bate-papo com esse grande fera do bandolim, da composição, dos arranjos, das agrupações um grande mestre dos jovens músicos aí, das novas gerações, há décadas já vem ensinando e como posso dizer assim, é o grande mestre, é a inspiração de um povo muito grande que eu conheço, lá no Recife, no Nordeste em geral que é o nosso querido bandolinista, pesquisador, arranjador, compositor, Marcos César e a gente está tendo a honra aqui de entrevistá-lo nesse primeiro Enabã então eu queria já dar boa noite para vocês que estão nos assistindo aí e já fazer a nossa introdução aqui com o nosso querido Marcos fazendo uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados que é a seguinte, quem é o Marcos César? Rapaz, boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui hoje é um privilégio, eu diria, porque não é toda hora, todo momento que a gente tem a oportunidade de falar sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho e sobre esse instrumento que tanto encanta a gente por tanto tempo então o Marcos César é uma pessoa que viveu uma vida inteira dedicado ao bandolim a música brasileira em especial a desse cara aqui que eu considero o meu ídolo maior apesar de que a gente teve também o Lupécio Miranda, o grande pernambucano mas a aproximação de Jacó foi através do meu pai então eu diria que o bandolim é a minha vida é o motivo de viver a gente vive para ele vive por ele então toda a minha trajetória musical eu diria não só profissional mas como amadora também foi voltada para a música eu tinha dois lados que era a música e o futebol hoje como vocês estão vendo eu sou a bola mas a música pesou mais por conta do que eu perdi meu pai eu tinha 16 anos eu era atleta de futebol, do esporte clube do Recife e tive que deixar cheguei a treinar até com o Dario da Maravilha que eu acho que vocês gaúhos conhecem muito claro, jogou lá no Internacional peito de aço é, grande centroavante é, então cheguei a treinar com ele ainda na ilha mas eu era muito garoto e eu fui assim de um grupo anterior de Birubiru olha aí porque hoje é casado com a filha a neta, filha de um dos diretores do Corinthians mas voltando para a música então a música, o bandolim principalmente é a minha razão de ser e desde meus 5 anos, 6 anos eu já frequentava e via as reuniões de choro do que meu pai fazia em casa que meu pai era músico, violões de cordas não era profissional, era um amador ele gostava muito desse repertório brasileiro de música instrumental principalmente Jacó, Dino ele de vez em quando tinha alguns contatos com César Farias com Orlando Silveira eram ídolos dele e em Recife esses ídolos tinham alguns fãs dentre eles Rocine Ferreira grande bandolimista compositor também um grande bandolimista ele ganhou o primeiro festival nacional de choro com a música Ansiedade e nesse mesmo ano ele ainda ganhou com a música Recado que era dos dois dois choro você tem, inclusive é, o meu recado era o nome do choro eu tenho aqui nesse acervo que eu mostrei a você eu tenho uma fita que ele fez dedicou a meu pai e mandou como antigamente se fazia a fita cassete fonada o telegrama fonado que era ele colocava no correio e mandava os recados através dessas fitas e eu ainda tenho essa fita com o nome de meio recado que era o recado de Rocine para meu pai olha que legal tirou o meio e ficou o recado e nesse mesmo ano ele ganhou esse festival do Rio e foi através de Rocine que eu conheci os grandes músicos do Rio também alguns grandes músicos que hoje já não estão mais com a gente mas imagine você criança ouvindo discos ouvindo LPs em vitrolas no chão da sala lá de casa garoto curtindo, sentindo, chorando, me emocionando e começando a ficar perturbado porque não havia ninguém que você pudesse dizer assim aonde eu vou aprender a tocar eu ficava maravilhado com as frases de Jacó com os ornamentos que ele fazia com as paletadas com os improvisos aí eu dizia pra mim como é que pode um negócio desse não estar não ter uma escola não ter um lugar pra que você possa estudar então eu comecei isso com que idade mais ou menos? olha eu comecei a despertar pra isso com 11 11 10 11 anos 11 com 13 anos eu fiz minha primeira apresentação não com bandolim mas com violão de sete cordas acompanhando meu irmão que tocava bandolim e hoje é roqueiro e toca baixo elétrico olha aí e foi a partir de uma dessas histórias das fitas cassetes de meu pai que ele pegou essas fitas cassetes algumas dessas raríssimas que eram reuniões ao vivo e colocou rock apagou essas reuniões e colocou rock dentro dessas fitas e eu cheguei em casa e meu pai tava dando uma surra dele nele de cinturão nossa e eu nunca vi meu pai irado como eu vi dessa vez e aí eu fiquei com pena dele e com pena do meu pai e eu disse eu vou acabar com isso aí resolvi aprender bandolim porque como ele tocava sete cordas e eu queria muito agradar a ele porque a gente se identificava muito porque os gostos dele eram os mesmos dos meus e meu pai era uma pessoa muito criteriosa muito inteligente apesar de ter sido uma cultura muito aquém do que ele merecia mas ele chegou a ser dono de uma micro indústria uma retífica de não é uma micro indústria mas uma uma empresa onde ele tinha mais ou menos 12 músicos e ele fazia a retificação de motores de automóvel e essas retificações sempre havia necessidade de grandes máquinas máquinas de nome inclusive motores de ônibus de caminhão e ele viajava muito pro sul pra comprar essas máquinas eu me lembro que quando ele viajava pro sul-sudeste ele viajava num avião chamado Cruzeiro do Sul que até então existia uma propaganda que era muito famosa que tinha uma música que falava do Cruzeiro do Sul nessas viagens ele tinha muitos contatos dentre eles o mais o que ele mais se identificou foi com o Evandro do Bandolim morava em São Paulo e que era gerente da Delvec e ele e o o Evandro ele gostava de fumar essas coisas e de vez em quando o papai chegava e tava lá o cigarro entre os dedos com o cigarro amarrado nas cordas aí meu pai fez uma peça e colocou no braço do Bandolim aqui e o cigarro ficava preso lá meu pai era mecânico então ele sabia e deu de presente a ele aí ele fez dois um pra ele pro violão e um pra Evandro e Evandro deixou onze bandolins onze bandolins cada um mais maravilhoso do que o outro que são os bandolins alguns feitos pela do Soto outros feitos pela pelo Soros e que estão lá na casa dele não sei se ainda estão mas estão lá numa espécie de uma sala que ele tinha um estúdiozinho pequeno como açougue os bandolins pendurados assim como açougue não é o que a gente diz é eles pendurados pela cravelha pela porque ele não gostava de guardar no case no estojo ele gostava de deixar pendurado quando ele precisava era só suspender e pegar e tocar e eu tive a oportunidade de ir lá e gravei uma música lá inclusive num instrumento que ele chamava de bandoleta que é um instrumento parecido com cavaquinho e viola porque ele são cordas duplas afinadas em si ao invés de a grave ser sol era assim em quintas eu cheguei a tocar e a gravar uma música pra ele lá e ele ficou encantado e engraçado que quando eu cheguei na sala dele que sentei daqui a pouco o microfone foi descendo na minha cabeça assim e disse pode começar a gravar já estava armado esse campo as produções eu nunca vi um negócio desse meu pai era muito amigo de Ocango e amigo de Rocine Ferreira Canhoto da Paraíba porque Canhoto da Paraíba dizia que meu pai era a única pessoa que acompanhava o repertório dele todinho que conhecia porque eu me lembro que eu criança várias vezes fui na casa de Canhoto Canhoto tinha acabado de chegar tipo 5 horas da manhã tinha acabado de chegar meu pai chegava de 8 horas lá aí ele acordava meio sonolento sem camisa suado não é porque não é brincadeira você passar uma noite toda acordada e Canhoto dizia diga Coringuinha aí papai dizia eu vim tocar com você mas Coringuinha tá bom então vamos tocar e a amizade era tão grande que Canhoto deixou uma valsa chamada Valsa Atosinho você olhar na discografia dele você vai ver Valsa Atosinho o Tozinho era meu pai para você ver o grau de amizade que eles tinham e Rocine Ferreira que era um homem também que tocava na rádio meu pai foi um homem de rádio também assim minha mãe conheceu meu pai na rádio Difusora de Pesqueira no interior que é a Grécia de Pernambuco minha mãe era locutora e meu pai era violonista era Tozinho e Tonhé mas não eram dupla sertaneja não eram músicos de de tocar choro tocar valsa acompanhar aquelas histórias da rádio chegavam de fora não tinha quem acompanhasse ele chegava lá e acompanhava tudo de ouvido aquela história que a gente já sabe que todos os músicos antigamente os grandes músicos foram formados nessa tem até aquela história do Baden naquela entrevista que ele que ele fez para o programa ensaio do Fernando Faro antiga acho década de 80 se não me engano ou até antes talvez e ele fala com aquela vozinha dele assim agudinha ele fala assim é baixinho naquela época eu muito menino meu pai me levava nas rodas pixinguinha não sei quem aí ele começou a citar assim e aí ele dizia assim é não tinha naquela época não tinha essa coisa moderna de cifra ele dizia assim naquela época o sujeito dava o tom e a gente tinha que sair acompanhando e se errasse ninguém mais chamava para tocar ou seja tinha que acompanhar tinha que saber era uma escola era ele e o Meira foi o professor dele e Meira dizia eu tive a oportunidade de conhecer Meira no Rio e Meira dizia aluno meu tem que acompanhar em todos os tons aí quando eu conheci ele pensava que eu não conhecia ele mas ele disse assim garoto você não me conhece não mas eu vou lhe mostrar aqui ele trouxe um álbum lá de dentro e me mostrou bem garotinho menininho criança aí eu disse quem é esse aí ele fez é bad você nunca ouviu falar já ouvi falar e eu lhe conheço professor aí ele disse olha garoto gostei de você ele tocava o dedo dele ficava assim quando ele tocava o dedo ficava para cima ele não fazia isso não ele tocava assim era muito engraçado aí cheguei a fazer uma roda de choro com ele na ilha do governador que estava Ladel estava Dalton Vogler estava Rocine estava não era Dona Cessa era Dona Lúcia Batista Lúcia Batista era uma amiga de Rocine que cantava que morava em Botafogo e eu tive a vontade de conhecer muita gente assim e o Orlando Silveira o Orlando Silveira ele teve um contato com meu pai e uma vez ele comentou com meu pai e perguntou se ele era profissional aí meu pai disse que não era profissional que ele era amador aí ele fez eu não acredito tocando desse jeito para você ver como ele era assim inteligente ele não tinha estudado música mas ele era uma pessoa muito criteriosa muito cuidadoso ele ficava todo dia ele pegava o violão à noite chegava do trabalho a oito horas da noite ele sentava e ia estudar o violãozinho dele e a minha relação com a música eu acho que tem tudo a ver com ele porque meu pai ele era o seguinte veja a minha relação com ele como era forte na música eu tinha que estar no colégio sete horas da manhã vamos dizer seis horas da manhã eu dormindo aí acordando e começava a ouvir aquele violão solando no meu pé do ouvido como a gente chama aqui e eu disse o que é isso quando eu acordava na cabeceira da cama olhando para cima era ele olhando para mim e rindo o despertador já era o meu despertador era ele com o violão ele trabalhava mesmo aí ele ia trabalhava voltava meio dia aí eu estudava tarde aí ele dizia o que foi que você aprendeu hoje no bandolim aí eu tinha que tocar para ele antes dele almoçar aquilo que eu tinha aprendido com a vitrola no chão com o LP aí ia eu lá tocava nem que fosse uma parte se tivesse alguma nota errada ele dizia essa nota não é essa não é essa aí cantava tá certo tá certo a noite eu quero ouvir tudo aí quando era a noite ele chegava aí como ele me acordava eu fazia ele dormir no quarto dele tinha aquela cadeira que os pés ficam para frente assim a cadeira do papai chamada eu começava a tocar mas ele chegava tão cansado que não dava cinco minutos ele começava a dormir aí eu saia caladinho fechava a porta lá para meia noite uma hora da manhã que ele ia para a cama mas eu o fazia dormir então veja a relação da gente como um músculo e eu senti muito a morte dele porque a última frase dele para mim foi assim olha nunca mais deixe de tocar nunca mais quer dizer ele já estava desenganado pelos médicos os médicos já tinham dito que ele não tinha mais jeito que ele tinha problema de rir e era numa época que o transplante de rir não era tão comum como hoje hoje ainda é difícil imagina naquela época e aí eu perdi meu pai e comecei a tocar com meu tio Tonhé e foi a partir dessa minha vamos dizer ligação com meu meu tio irmão de meu pai Tonhinho que a gente começou a tocar nas residências das pessoas e aí algumas pessoas começaram a cobrar onde é que a gente pode ver vocês tocar a gente queria ver vocês tocar aí eu digo mas não tem não tem não tem não tem aí apareceu um amigo da gente que disse ó tem um lugar se vocês quiserem tocar num barzinho chamado Sabiá e um violonista daqui chamado Cláudio Almeida aí eu disse ó Cláudio e como é que é o esquema ele disse ó o esquema é o seguinte cada mesa tem o nome de um compositor então o compositor quando vem a Recife a gente leva para inaugurar a mesa engraçado aí a gente começou a tocar e o nome do grupo o nome do grupo ficou para lá e ficou porque não faz Conjunto Pernambucano de Choro e foi o Conjunto Pernambucano de Choro criado a partir de reuniões na residência dos amigos de pessoas influentes políticos professores economistas gente da sociedade que gostava da gente de graça como a gente diz aqui não é independente de qualquer e o Pernambucano de Choro foi uma escola porque foi a partir daí que a gente começou a ter aquela experiência de acompanhar o que a Milton Costa lá em Brasília chamava de boca de goiaba sabe que é goiaba aquele camarada que não sabe cantar não tem afinação e nem tem ritmo então o microfone ó eu me lembro que era assim o microfone aqui aí tinha uma mão aqui uma mão aqui outra aqui eram quatro mãos cada um querendo puxar para cantar tinha que ia só para cantar e isso eu ficava irritado né porque a gente passava mais tempo acompanhando boca de goiaba do que tocando nossa é boca de goiaba esse é um termo que o pessoal usa em Brasília que a Milton Costa que me falou a Milton era o violão dos seis cordas que acompanhou o que era que era casado com uma pernambucana não é dona Isabel e que após a morte de Avena de Castro ele veio para Recife porque ele ficou muito desgostoso porque eles eram muito amigos ele era muito amigo de Valdir porque ele tocava no grupo de Valdir e era amigo de Avena e Avena acabou se jogando do lado da janela foi um episódio meio trágico né é e aí a Milton não aceitou aquilo porque a Milton dizia que a Avena não merecia uma morte daquela porque ele tinha feito muitas apresentações para os hospitais e parece que é como se ele tivesse ficado meio abandonado não sei acho que foi alguma coisa da cabeça dele que acabou que ele se matou praticamente muito triste porque ele para mim é um dos grandes compositores de choro que eu conheço e Jacó dizia que o Jacó gostava muito dele inclusive tem gravações dos dois tocando na casa do Jacó e conversando e Jacó dizia que a Avena era o maior intérprete das músicas dele para você ver como era forte e gravou um disco bonito depois que o Jacó morreu inclusive e para a gente fazer só uma pausa para registrar que é uma coisa interessante de saber até em função do que a gente vai falar depois mais na frente das novas gerações e de toda essa influência que tu exerce na vida desses músicos não só do Recife mas principalmente que eu sei que tu é um cara que é acima de tudo um grande mestre um aglutinador de pessoas em torno da música também só para a gente deixar registrado como é importante essa relação familiar com o ambiente musical não necessariamente pelo filho no caso tu ter se tornado músico mas a gente nota que por exemplo o teu pai que não era músico profissional mas sempre carregou a música com ele e estimulou os filhos a ter um contato com a música que a gente tem uma ideia às vezes daquele pai que quer obrigar o filho a jogar futebol tu falou que jogou futebol eu joguei futebol eu quase fui profissional do futebol também e tinha muito isso eu meu pai já tinha falecido também eu ia porque gostava do futebol e tal chegou uma época que eu enchi o saco com 19 anos e decidi abandonar a tentativa de ser estava quase lá mas eu decidi abandonar porque era muita treta era muita sujeira muito esquema e eu preferi sair fora mas enfim mas a gente via quanto o pai obrigava o filho a jogar futebol para realizar o sonho dele pai a frustração do pai é vislumbrar o filho ser um jogador e na música tem isso também um pouco menos que no futebol claro mas eu já vi também pais que às vezes querem empurrar demais o filho obrigar o filho a tocar algum instrumento qualquer para que ele seja aquilo que ele não conseguiu ser e no teu caso a gente vê que é uma coisa bem diferente que é um convívio lúdico ali numa coisa carinhosa tanto que eu acho que tu conseguia ver pelo que tu falou que tu conseguia ver o carinho que o teu pai tinha pela música ao natural assim e isso por si só te estimulava a ter o mesmo carinho pela música e a conexão mais forte talvez com o velho através da música que tu contou essa coisa sensível de um acordar o outro do outro adormecer o outro então a gente vê como é importante o convívio com a arte em geral mas aqui a gente está falando de música está falando do bandolim de a gente proporcionar para os filhos da gente um ambiente musical de trazer um pouco mais essa sensibilidade humana para o ser humano que está se formando ali principalmente eu não sei se tu concorda com isso mas acho que através da música a pessoa o ser humano se torna mais sensível à vida às coisas ao cotidiano ao trato com as pessoas ao ser mais carinhoso o exemplo disso é o próprio IFPE Instituto Federal de Educação e Tecnologia que a gente tem no Brasil todo e é o ensino médio e eu estou muito triste com essa história de dizer que a arte tem que ficar lá na rabeira da história estão querendo tirar do currículo da música a arte e a arte e o último item lá é a música quer dizer se fala até da educação física até se falou bem que não deveria se tirar mas da arte em si não se fala a gente sabe que a arte no colégio a arte que eles aplicam é fazer um desenho no papel é fazer um desenho misturar as cores é isso não tem nada de música fazer bandinha de fanfarra aí para os meninos ficarem batendo prato ou bombo e ficar desfilando para dar nome ao colégio infelizmente é isso mas com relação a essa história da música meu pai fazendo uma crítica ao governo com relação a essa retirada da música do ensino médio meu pai dizia ele tem uma frase que eu acho que essa frase serve para o mundo todo a música é inocente ele dizia essa frase veja que homem inteligente ele tinha só antigamente era quarto ano primário mas ele era uma pessoa extremamente observadora essas frases dele ele dizia eu era criança e ficaram na minha mente até hoje a música é inocente então às vezes tem a gente tem discussões discussões profissionais discussões de ética discussões de N mas a música está aí a música é minha é sua como o Maurício Carrilho fala é minha é sua é de todo mundo é nossa basta que a gente saiba usar ela de uma forma vamos dizer assim justa não é respeitosa é ética que eu acho que tem espaço para todo mundo é isso aí e a música ensina isso eu tenho depoimentos assim por exemplo de mães que dizem assim meu filho feliz da hora que você estudou com esse professor Marcos César e por que manhã porque pela primeira vez na minha vida eu não vi uma cueca e uma meia suja no quarto no seu quarto é porque a música traz isso também essa disciplina essa organização quando a gente vai estudar e tem por isso a gente vai falar disso também mais na frente mas quando a gente tem um um mestre assim a pessoa que inspira não só o que ensina mas o que inspira né que eu acho que o mestre é isso é o cara que ensina mas também o que inspira às vezes não precisa ensinar nada tu inspira como foi Jacó né o Jacó não me ensinou nada mas até hoje ele me inspira ou seja ele é um mestre consagrado né não sou eu que estou dizendo só estou dando o meu exemplo mas a gente vê isso a importância da música nesses aspectos né de que as pessoas no Brasil pensam que a música como dizia minha mãe não dá camisa pra ninguém mas a pensa que é farra que é não sei o que que é bebedeira que é aquela coisa toda a música é um troço muito sério porque a gente que estuda a música a gente sabe que a gente vai morrer estudando música a gente nunca vai parar de estudar de melhorar de buscar alguma coisa de transmitir alguma coisa e pra isso a gente precisa estar sempre estudando em contato com as pessoas tá ouvindo alguma coisa tá aprendendo alguma coisa seja técnica seja repertório seja um instrumento novo um estilo de música novo e essa coisa meio que alimento pra vida toda né porque a gente se sente sempre estimulado a fazer alguma coisa de bom e no aspecto do estudo é esse exemplo aí é um ótimo exemplo porque a gente se disciplina a ser uma pessoa mais organizada pra poder aprender o que a música exige também que não é uma coisa simples a gente tentar ser um bom músico exige trabalho e esforço eu dei uma palestra uma vez aqui pra 600 professores da rede privada a convite de uma empresa de educação uma editora que eu acho que é daí de São Paulo e o tema era como educar o meu filho através da música e aí eu fui fazendo um paralelo uma relação uma análise uma analogia entre o comportamento o horário o compromisso a conscientização da importância dele dentro do grupo dentro da família dentro da escola e aí o pessoal ficou impressionado mas não sabia que música tinha isso eu digo é porque música sofre muito preconceito e o preconceito parte daqueles que estão dirigindo infelizmente porque são pessoas que não estão habilitadas pra estar nos carros a maioria é ignorante mesmo é ignorância então mas a luta é é injusta mas a gente tá aqui pra isso e eu tenho tido alguns depoimentos maravilhosos um deles é esse mas que eu nunca vou deixar minha bandeira cair é isso que eu digo a minha bandeira tá sempre subindo a gente a gente a gente sabe a gente vê a história já de de longa data aí conservatório pernambucano de música e todos os outros trabalhos que que no teu caso específico eles sempre foram trabalhos de formação e trabalhos de grupos então a pergunta que eu queria te fazer é conta pra gente como que tu começou depois dessa desse início né tu tava falando ali que começou a tocar ali menino né adolescente é como que essa trajetória evoluiu pra chegar no no professor né no marco césar que que é a inspiração hoje do do dos músicos da nova geração aí qual que foi o momento em que tu começou a dar aulas e a sedimentar esse 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 ambiente que hoje tá estabelecido aí que é onde tu é a referência como ensino dos instrumentos ensino de criação de grupos e aglutinação dos músicos aí do do Recife são vários aspectos né o primeiro foi eu como aluno que comecei a me destacar dentro de uma escola extremamente rígida com relação à música a música popular passava no outro lado da calçada da rua do conservatório então a música popular entrou quando eu entrei já tinha orquestra armorial mas que não era realmente música popular era a música refinada né trazida lá do seu estado bruto e lapidada para uma orquestra de câmara com praticamente todos os músicos estrangeiros e a partir desse momento que eu toquei a suíte e retratos que eu não sei se vocês sabem mas eu fui a primeira pessoa a tocar a suíte e retratos depois de Jacó quem gravar né a gravar e o quarto movimento que tem aquela introdução que é uma introdução que Radamés não teve paciência no dia da gravação com Jacó de esperar os músicos acertarem as articulações as arcadas né então ele tirou e fez uma introdução bem curtinha mas na realidade é mas na realidade aquela introdução original foi gravada pela primeira vez comigo no quinto volume da Orquestra Armorial de Câmara de Pernambuco que era já o final do movimento armorial e já estava saindo para uma outra ideia que foi o maestro de São Paulo que era professor da Unicamp e que veio para Recife dirigir o conservatório e ele pediu que eu estudasse e quem me falou essa esse dado histórico foi Joel Joel meu querido amigo Joel do Nascimento que eu um grande mestre também do Bandolim geração é uma pessoa que alguns não sabem mas o pai dele era pernambucano também e que ele chegou para mim quando a gente fez aquela homenagem a Jacó lá com a Orquestra Petrobras Sinfônica que inclusive eu intermediei através de Sérgio Prata e Vagnetismo porque eu estava em turnê com Spock e Nóbrega aí Sérgio Prata pediu para a gente intermediar e a gente fez essa intermediação que valeu demais foi assim maravilhoso e aí encontrei com Joel nessa história que estava Joel estava Adel aí eu Kiko Horta alguns músicos do Rio e a Orquestra Petrobras Sinfônica aí ele vamos tomar um café quando a gente chegou ali saindo da Cecília Meirelles andando para a direita tem um basinho ali ele chegou e fez você sabe que você está no meu livro? eu digo eu por que Joel disse não porque você lembra que eu mandei o material da Suíte Retratos para vocês lá em Recife eu lembro foi a primeira vez que aquele material saiu para alguém eu digo foi foi através de Rocine foi Rocine que pegou esse material e levou para a gente olha só o Joel pegou o material deu a gente aí a gente foi aí contratamos uma pessoa para fazer a grade e fizemos essa gravação e foi a primeira gravação após Jacó porque teve uma antes de Jacó que foi com o Chiquinho Baúcho não é? que eu tive a oportunidade também de conhecer aí no Rio na sala Sidney Miller na Funarte quando o Pernambucano de Choro estava tocando inclusive até com a Milton a Milton garoto com 10 anos a gente estava falando fazendo o projeto Pixingão que era o melhor do Pixinguinha no Brasil então eram os melhores grupos de cada estado e iam para fazer o Pixingão no Rio e a coincidência é que a gente também era muito amigo o Américo é pernambucano não sei se vocês sabem mas o Padre Hamilton é pernambucano também e acabou que a gente fez esse evento lá com Radamés e eu conheci Chiquinho Baúcho então quando eu terminei de gravar Assumir de Retratos aí o maestro falou assim Chiquinho Gaúcho só fazendo a pausa que é o Chiquinho do Acordeon Chiquinho do Acordeon conhecido como Chiquinho Gaúcho isso aí e Chiquinho Gaúcho chegou até a gravar no disco de Rocine Ferreira também que é um disco chamado Chorando no Capibaribe aonde ele ia passando no estúdio e ouvia aquele som de Choro aí o o o diretor da gravação era Hugo Marota não sei se ele é vivo ainda esse Hugo Marota é um camarada assim meio é é que não entendia muito do que a gente estava fazendo e acabou botando um sintetizador no meio do Choro lá como se fosse uma flauta não ficou ruim mas poderia ter sido a flauta aquela história e aí ele perguntou a Hugo Marota o que é isso aí que pessoal é isso aí ele fez não é o pessoal de Recife ele fez eu quero entrar nesse disco e entrou e ele gravou nesse disco sem a gente conhecer ele ele ouvindo a harmonia entrou ele não é o Bicão porque ele não era Bicão não ele era fantástico era um dos maiores músicos que eu conheci tive o privilégio de apertar a mão dele lá então quando a gente terminou de gravar a suíte de retratos aí o maestro Henrique disse está faltando espaço aqui para a gente terminar o disco aí eu disse só se fizer o Vivaldi ele fez o Vivaldi você tem o material eu digo a Orquestra Sinfônica do Recife tem aí vamos buscar a grade aí pegamos a grade ensaiamos gravamos o primeiro bandolim ao vivo com orquestra os três movimentos aí ele disse e agora e o segundo eu digo um playback ele fez eu não acredito que você vai conseguir fazer playback é porque o pessoal está acostumado a gravar ia ensaiar todo mundo junto aí não imaginava que de tanta gente ouvir aquela história que a gente faz música popular de ouvir o CD o CD não LP de tirar de ouvido e tocar junto aí não foi problema aí eu gravei o segundo bandolim quando eu terminei ele olhou para mim assim com aquele jeito dele paulista aí ele disse eu vou comprar eu vou comprar um relho mesmo assim um relho para nas suas costas se você não estudar esse bandolim e pendurar você na mangueira que tem aqui no pátio do cabeça para baixo eu digo mas maestro eu estou aqui para isso o meu sonho é estudar música e aí quando a gente terminou o Vivaldi aí o maestro Clóvis Pereira que foi um dos mentores também um dos grandes músicos que a gente tem vivo ainda aqui em Recife que é um dos sete corações daquele filme de esporte do Frevo tem os grandes músicos de Frevo então ele é um dos sete corações Clóvis Pereira é um extraordinário músico e Clóvis Pereira ele fez uma peça nordestina em cinco movimentos onde o bandolim entra em dois movimentos e tem uma boa e tem um baião aí é maravilhoso e esse LP como foi produzido pelo selo conservatório e governo do estado ele ficou restrito à Secretaria da Educação e alguns músicos do Rio que receberam no caso Hermínio Belo foi talvez um que tenha recebido Maurício e eu entreguei pessoalmente a Radamés em Salvador quando Maurício Carrilho antes de falar com Henrique Casas me convidou para ir a Salvador para fazer parte da Camerata Carioca eu iria tocar Cavaquinho porque ele já já tinha ouvido falar dessa história de eu tocar de gostar de choro de curtir o choro e algumas pessoas já começaram a comentar inclusive até foi quando eu tive contato com Paulinho da Viola eu tive contato com o pai de Paulinho da Viola também através desse músico amigo nosso chamado Cláudio Almeida quando eu cheguei a tocar umas músicas dessas minhas fitas que eu tenho aqui antigas que estão sendo descobertas agora lá no museu não é e eu tenho algumas gravações inclusive gravações de músicas que ninguém conhece que ninguém conhecia coisa de Nazaré com o Jacó tocando e eu cheguei a tocar para o pai de Paulinho César Farias e aí ele disse como é que você sabe isso eu digo olha eu sou eu sou filho de Paulinho que era amigo de Dona Cessa de João Dias e eu aprendi essas músicas e queria muito tocar para o senhor porque eu sei que o senhor era o único músico na face da terra que tocava o repertório de Jacó todinho aí ele fez toque aí ele ficou assim meio que poxa mas isso aí faz muito tempo eu digo mas aí quando eu terminei de tocar ele olhou para mim assim disse se você morasse no Rio você seria o bandolim do Época de Ouro eu digo para mim seria um sonho ficou só naquela conversa isso foi aí praticamente na casa de Ricanhouro e isso foi uma declaração que me deixou me empolgou né você sabe um homem daquele que tocou com o Jacó e dizia um negócio desse empolgou é quem é que não fica empolgado eu o garoto sim 16, 17 anos e depois que a gente terminou esse disco aí começamos a tocar Armorial lançando esse disco que era um LP e aí muitas pessoas começaram a ver aí o jornalista pá pá foto pra cá foto pra cá Armorial era muito divulgada no mundo todo e aí começaram a ligar pro conservatório porque alguns jornalistas se interessaram em fazer matéria comigo aí eu fiz uma matéria no jornal chamado Correio Pernambuco onde eu tava comandolinha assim e falando sobre o reconhecimento do músico sobre o apoio sobre porque eu fui talvez talvez não acho que um dos eram dois alunos do conservatório que ganhavam salário pra estudar olha só então eu eu era funcionário da Secretaria de Educação do Estado que eu trabalhava no arquivo e fui transferido pelo maestro Cusílio Almeida para o conservatório e quando eu fui trabalhar na secretaria ele disse eu não quero você aqui não quero você na sala estudando que eu vou conferir depois se você tá estudando mesmo ele disse tá certo aí foi quando eu me empolguei mais e a partir daí os jornalistas começaram a fazer matérias porque eu comecei a me destacar e aí começaram a ligar pro conservatório olha olha o problema nós queremos estudar bandolim cavaquinho violão nós queremos estudar bandolim cavaquinho violão e eram milhões de pessoas ligando e não tinha ainda esses cursos lá né já não aí o maestro Henrique Gregori que era um maestro de orquestra sinfônica que era o diretor do conservatório um dia chegou num ensaio que eu tava fazendo lá com os alunos mas eu como aluno e ele disse eu vou fazer uma música pra vocês tocarem aí foi lá dentro daqui a pouco ele trouxe uma música toda semibreve aí eu digo o que é isso maestro não isso é uma bossa nova aí eu olhei pra ele bossa nova mas o senhor não é regente de música orquestra sinfônica e Tchaikovsky ele disse sim mas eu fui um músico popular antes de ser músico e eu fiz essa bossa nova pra vocês tocarem agora eu quero ouvir agora ou então eu vou lá vou lá dentro daqui a pouco eu escuto aí eu comecei a tocar e aquilo foi ficando tão bonito tão bonito e os músicos que estavam comigo eram professores quando ele voltou aí ele disse você tá sabendo que tá existindo uma requisição muito grande pra inscrição pra instrumentos populares você vai ensinar eu falei como é mas eu não tenho a didática ele fez não mas você começa devagarinho e faça porque eu já não sei mais a desculpa que eu vou dar ao mesmo tempo ele abriu um leque de possibilidade no conservatório porque só estudava classe A alto nível né assim as pessoas de alto nível financeiro digamos né deixamos claro mas aí ele popularizou aí ele disse é bolsa de estudo pra todo mundo pronto aí era pra mais de 1500 alunos inscritos assim só na primeira pacada aí faz a diferença né uma entidade dessa né a sociedade né sociedade então e a função do conservatório que é um órgão do estado público né eu sei que a partir disso a música popular foi começando entrando aí começou surgir o primeiro grupo de choro e aí veio a orquestra de parada de vilhadas e ensinar foi também juntar o útil ao agradável porque eu queria realmente desenvolver uma sistematização do ensino da música popular e foi a partir desse momento que eu comecei a pensar em como ensinar porque esse é que é o grande problema porque a gente sabe que até hoje não se tem material elaborado pelos músicos ao longo da história deixando aí uma bagagem de conhecimento pra que a gente possa ou aplicar ou estudar pra embasar uma didática enfim e eu sei que tu tem feito esse trabalho aí mas a gente vê também como é importante ter uma pessoa que às vezes a direção de um órgão desse tá na mão de uma pessoa ignorante nesse caso não foi foi o oposto tava na mão de uma pessoa extremamente além de um músico uma pessoa interessada em fazer a diferença que entende o propósito dessa entidade na qual ela tava dirigindo e que usou simplesmente um gesto né ele como diretor pra poder transformar na verdade ampliar e dar essa amplitude toda a uma coisa que deveria ser natural né que a gente no Brasil estudar aprender e conhecer a nossa própria cultura musical brasileira né independente do aspecto eu sou um cara que eu não fiz faculdade de música eu não eu não eu não tenho nenhum tipo de diploma eu sou autodidata eu aprendi olhando vendo observando ouvindo discos tirando de ouvido hoje eu também dou aula mas eu eu sei da importância que é ter um mestre ter o cara que vai direcionar e inspirar nesse caso esse cara foi um mestre também porque ele direcionou as coisas ele te direcionou em muita coisa pelo que tu tá contando ele te estimulou e ele te inspirou a fazer a diferença também né e foi a partir daí que eu concebi também a sonoridade que eu tenho no bandolim que é uma sonoridade acústica repete o nome dele pra nós o diretor dessa época do conservatório maestro maestro henrique gregory gregory ou gregory professor da unicamp professor de regência da unicamp ele ainda tá à frente do ele ainda mora no recife aí não voltou pra unicamp tem notícia dele ele faleceu agora há pouco ele tinha já perdido o filho dele também que era um pianista era um menino novo que ele perdeu não me lembro o que foi e eu tive notícias que ele faleceu agora e a biblioteca do conservatório é biblioteca henrique gregory em homenagem a ele justo esse cara fez a diferença e hoje eu acredito que tu faz essa diferença inspirado também por ele e tu faz uma coisa que no Brasil a gente sabe tu é o cara que toca bandolim já falou aí que começou tocando o violão de sete cordas toca cavaquinho quase tocou na Camerata Carioca toca também os outros instrumentos aí da família do bandolim toca o bandolim de dez o de oito toca a bandola e é um cara que toca a viola e é um cara que sempre aglutinou pessoas em torno desses grupos de cordofônicos esses grupos de cordas dedilhadas qual foi o primeiro desses grupos que tu montou que tu participou foi a orquestra de cordas dedilhadas do Recife? é esse na realidade foi um grupo que foi formado com o intuito de substituir a orquestra armorial de câmara aí veja que coisa interessante a inspiração veio lá de Radamés que foi quando o Maurício Carrilho conheceu a dedilhadas que eu falei pra ele que era um grupo de violas ele pensava que era violeiro cantador que tem seu valor mas quando eu falei que era música uma outra coisa que era música instrumental eles não acreditaram inclusive até o André Gerais Satt quando eu falei pra ele que eu queria que ele conhecesse ele não acreditou ele também pensava que era aí ele ficou louco ele disse eu tenho que fazer o contato de vocês com o Egberto Gismonde que ele tocava com o Egberto na época e quando ele viu ele pirou ele disse o que é isso mas a dedilhadas foi o seguinte a ideia de Cussi de fazer uma orquestra de câmara com os instrumentos populares como se fez o movimento armorial com o quiteto romançal que era a rabeca que era o pifa no lugar da flauta a rabeca no lugar do violino então ele quis substituir os violinos pelos instrumentos de corda tinha havido aqui Cussi ele era diretor da Fundação de Cultura Cidade do Recife saiu do conservatório foi-se Grégory para o conservatório e foi ser diretor da fundação e ele criou um festival chamado Pernambuco Música Hoje no qual eu me destaquei tocando um choro meio com João Lira João Lira morava aqui nessa época e apareceu Adel Marco Verde da viola também aí João Lira e foram aparecendo já tinha Henrique no conservatório já tinham Newton Rangel alguns músicos que já eram professores e passaram a ter um contrato a par que era para manter esse grupo ensaiando e a ideia de Cussi de montar um grupo armorial popular com instrumentos populares claro não era mais instrumentos eruditos mas eram os músicos populares tocando como orquestra é como se fosse o contrário e a ideia minha é de Henrique porque como Henrique teve essa visão de pedir a Rocine também Henrique Andres que eu estou falando essa visão de pedir a Rocine Ferreira para trazer a suíte e retratos para a armorial a gente começou a ouvir eu estava uma vez em casa e o secretário de educação do estado de Pernambuco ligou para mim e disse vem aqui em casa que eu quero lhe mostrar um LP que eu ganhei de presente do como secretário de educação do estado eu digo eu vou para isso só para isso vem aqui que eu quero lhe mostrar e quando ele colocou era um LP que tinha só escrito assim som livre aí eu disse mas o que ele fez vê se você conhece esse pessoal e quando ele começou a tocar eu fiquei impressionado era nada mais nada menos do que a Camerata Carioca olha só era o disco era o disco qual o disco era tu lembra? era o da Retratos era os que tinham os Vivaldi os Bach não era a Camerata Carioca não era os Carioquinhas ah os Carioquinhas pode crer os Carioquinhas e eu fiquei louco pelos Carioquinhas não é porque eu tinha visto no Fantástico ele se apresentando Maurício Carrilho com o cabelo aqui na cintura é Rafael Rabelo e eu eu disse até a Maurício Maurício eu rio que só quando eu disse a ele rapaz aí eu vi a imagem mas não vi o que era eu vi os caras com o violão com o choro aí eu com aquele velho preconceito da gente aqui de dizer assim que cabeludo toca choro aí eu fiquei pensando esses cabeludos tocam choro mesmo não tocam nada rapaz queimei minha língua quando eu ouvi eu fiquei eu fiquei maluco aí eles estiveram aqui com o Nara Leão e tudo e eu cheguei a tocar inclusive com o Dominguinhos também eles estavam fazendo um show com o Dominguinhos e eu toquei no Descariocas com ele aquele jeito que Jacó toca aí quando eu terminei o público não deixou eu sair eu voltei de novo toquei de novo eu garoto ainda e foi quando eu conheci Paulinho do Bandolim também que era uma figura que hoje é médico no Rio Paulinho que era um bandolinista dos Carioquinhas Luciana e Maurício com 15 15, 14 anos eles e aí a amizade da gente foi começando a partir daí desse show e foi um encontro que a gente teve na Casa de Canhoto também e a Orquestra de Correia de Viradas um pouco depois aí começou aquela história da Camerata aí a Camerata eu já por ter contato muito com o Maurício aí o Maurício mandou até inclusive gravações ao vivo eu tenho uma fita aqui que é de Maurício que eu fiquei devolvendo ela até hoje a fita cassete que é uma apresentação ao vivo que tem um disco tocar tem aquele Valde Pixinguinha e tributa a Jacó e o que eu tenho é esse que ele toca Piazzolla que ele toca ele toca Vila Lobos que é A Lenda do Caboclo e eu achei que aquele trabalho é talvez aí é uma opinião minha seja o trabalho que aquele trabalho que Jacó gostaria de ter feito como músico talvez fosse aquele nível talvez o Época de Ouro se fosse o primórdio dessa concepção mais camerística da coisa né eu digo a você é isso e eu concordo com você eu acho que Jacó já fazia camerata porque ele distribuía as coisas de uma forma diferente que todos os regionais não faziam daquele jeito né a gente sabe por exemplo pelas músicas do Nazaré né que ele tirava fragmentos do piano que ele não podia tocar tudo no bandolim distribuía para os violões distribuía as vozes e fazia acontecer mais ou menos aquela mesma estrutura harmônica e melódica do piano no regional então isso já é um sistema camerístico começando né tem um depoimento de Radamés que ele diz assim o regional de Pixinguinha era uma zona e o regional Época de Ouro era uma orquestra ele dizia né quer dizer por isso que ele fez a suíte de retratos que ele respeitava Jacó por essa concepção de orquestra que ele tinha na cabeça não é e realmente ele deixou coisas maravilhosas talvez se ele chegasse a fazer como camarada talvez não tivesse tido o resultado que ele teve também porque eram músicos populares que tinham ouvido que tinham sentimento e às vezes de repente você chega a muita técnica e acaba ficando muito mecânico e esquece um pouco dessa história do sentimento e eu acho que ele conseguiu superar essas dificuldades que ele tinha de músicos né ensinando ao pessoal e tem até depoimento dele que ele diz assim que o pessoal já não fala mais em parada agora é breque agora não sei o que o pessoal fala na linguagem da música já né eu acho isso maravilhoso então quando Cussi falou eu disse Henrique por que a gente não faz uma camerata carioca aí ele fez aí mais o maestro quer a música nordestina então juntou a vontade do maestro de fazer uma orquestra de câmara com músicos populares e a minha vontade com a de Henrique de fazer uma camerata aí deu a dedilhadas legal e a dedilhadas qual era a formação da dedilhadas? começou com um bandolim e três violas nordestinas agora não são três violas nordestinas de acompanhar o cantor de viola não são três violas nordestinas tocando solando sabe frevo naquela tem tem um 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 é um LPCD na Funarte que se vocês procurarem tem lá Orquestra de Cora de Ilhada em Pernambuco a Funarte editor e tem lá esse disco que eu acho que ele é uma referência e que foi ele que nos fez chegar ao Free Jazz Festival e em São Conrado 86 eu acho que a gente fez porque impressionou todo mundo e eu me lembro desse contato tem até no livro de Henrique Casas se vocês olharem lá tem uma passagem essa passagem é importante falar foi a o encontro da Orquestra de Cora de Ilhadas com a Camerata Carioca Camerata Carioca veio fazer o show com o Nara Leão em Recife e eu fiz questão de mostrar a Orquestra de Cora de Ilhadas a Camerata e como e onde no teatro não dava eles vieram fazer um show de seis e meia seis e meia esse que tinha mais gente fora do que dentro aí fizeram a segunda sessão eu sei que os meninos ficaram no hotel esperando o segundo hotel esperando até meia noite e pouco todo mundo com fome a gente tem que tocar pra eles quando a gente tocou a primeira música Maurício ficou impressionado e disse não, manda descer cerveja refrigerante aí começou a descer lá de cima do restaurante pra o salão do hotel pra gente comemorar aquele encontro e Joel comentou assim e disse foi o maior trabalho de música instrumental que eu vi no Brasil hoje encontraram com a gente e a gente tocou duas músicas duas músicas que deixaram mas a gente sabe que não é o número é a construção daquilo ali que não se constrói da noite pro dia um trabalho desse ainda mais envolvendo mais gente diferente de formar um trio um quarteto é botar ali 10, 15, 20 pessoas a tocar é outro papo agora olha onde está a diferença não eram alunos eram todos pessoas experientíssimas o menos experiente era eu porque era o mais novo de todos mas sabe como eram feitos os arranjos o João Lira chegava e dizia faz essa frase aqui aí não tu faz essa toca uma terça acima não toca uma terça abaixo toca uma sexta toca era assim então no final das contas nós fizemos um músico sem partitura era tudo decorado então cada um aprendia a sua voz de ouvido e talvez isso tenha sido tenha contribuído para que a coisa fluísse com muita força não era aquela coisa de você ficar lendo e meio que duro lá na não era muito fluente então ninguém precisava estar olhando para a partitura a partitura veio depois foi quando eu fiz as grades o maestro pediu para registrar para não perder aquilo mas nós tocamos praticamente tudo de ouvido de ouvido mas os arranjos eram coletivos obviamente tinha um que coordenava que às vezes era João às vezes era próprio Henrique às vezes eu dava uma opinião no bandolinho uma frase aqui outra e as músicas foram acontecendo naturalmente a gente pegou algumas que já eram tradicionais da Armorial e foi a partir daí que a orquestra começou a ser mostrada para muita gente e eu me lembro que quem chegou a ver a gente ensaiar foi Sivuca Arthur Moreira Lima ou aquele maestro Júlio Medalha aquela cineasta Yamazuki Tuzuka Yamazuki Tuzuka Yamazuki que ela chegou a ver a gente ensaiar e tantos outros grandes ou seja eu acredito que fora a Camerata Carioca a gente não teve muito no Brasil essas formações mais camerísticas voltadas para a música regional quando eu digo música regional é porque aí no Nordeste vocês fizeram uma orquestra essencialmente que trabalha o repertório nordestino que inclui o frevo que inclui sei lá o maracatu que inclui outras coisas locais e o choro obviamente né mas inclui muito o regionalismo no Rio de Janeiro claro o cara vai tocar choro vai tocar samba que é o regionalismo carioca né aqui do centro do país mas o que eu digo é que não 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 evoluiu muito depois da Camerata Carioca outros grupos com tanta força pelo menos né ou que durou um tempo suficiente para ganhar força né porque a gente sabe que pode ter começado talvez não teve tanta projeção e se dissipou mas acho que a orquestra de cordas dedilhadas eu sei que ela não foi o único grupo do qual tu participou nesses moldes aí eu queria que tu falasse mais um pouquinho sobre eu diria que foi esse grupo né esse grupo e participar da orquestra dedilhada não foi difícil porque eu já trabalhava o choro aí o choro veio com aquela história da gente estar tocando na casa dos amigos e aí começamos a encontrar os lugares para tocar em Brasil inclusive até teve uma polêmica muito grande porque começaram a dizer que eu estava tocando nos bares das esquinas da vida e que iria me estragar e que iria me drogar e aí eu tive sanções que eu eu tive que contornar chamaram minha mãe e disseram a minha mãe que estava errado e que eu poderia ser demitido aquela história mas são coisas que acontecem mas o que aconteceu realmente foi a necessidade de você ter também uma grana para se manter não é porque quer queira quer não o que eu ganhava era muito pouco então eu precisava me manter precisava me virar e as pessoas não entendiam isso entendiam que eu iria me estragar mas eu estava com foco em me aperfeiçoar como músico instrumentista e aí eu tive que começar a fazer esse trabalho paralelo que era orquestra de colega de lara no conservatório com o junto Pernambu Cânio de Choro que teve uma trajetória de 15 anos em Bazinho aí o que que o Pernambu Cânio de Choro nos deu nos deu essa oportunidade de fazer o projeto Pixingão projeto Rondon de inaugurar N shoppings aqui por exemplo de instituições culturais eventos importantes inaugurações lançamento de livros não é e o Bazinho era só aquela vitrine para a gente poder sair tocando e mostrando o trabalho e as pessoas contratarem e pegar essa experiência que eu peguei quando eu cheguei na D de Lado eu já tinha essa experiência de tocar de ouvido por conta do choro por conta de estar tocando na noite e estar acompanhando os bucos de iguaia da vida o cara chegava o cara dizia não o tom é tal aí cantava no outro tom o cara dizia um tom maior aquela velha história é dó maior o cara dá um dó maior o cara entra cantando meio errado aí ele diz não, não, não está bom está muito alto dá um dó menor tipo assim isso quando sabia dizer o nome do tom exatamente sabia dizer é mais embaixo é mais em cima é mais embaixo exatamente essa experiência que o barzinho o choro enfim a noite aquela coisa de acompanhar assim de improviso dá pra gente né e nessa época bom a gente vê essa trajetória entrou como aluno já passou a dar aula já formou passou a integrar a orquestra de cordas edilhadas e fala pra gente hoje como que anda tu continua à frente do conservatório continua com essas formações camerísticas como que como que está tua vida hoje como como professor aí falar como orientação para os meninos aí é o seguinte é eu como músico eu nunca tive a oportunidade e eu estou falando a vocês a vocês sinceramente tinha entrar num restaurante um pouco mais organizado mais chique com ar-condicionado e pagar o meu próprio almoço meu próprio jantar por quê? eu era músico de fato não de direito então eu era o músico que aprendi por tradição oral por conta do meu pai e daqueles grandes músicos que eu conheci mas a minha maior decepção foi quando eu precisei comprar um sapato um paletó uma gravata e os caras olharam pra mim na loja e disseram assim tu tu não vai comprar nada aqui não velho aí começaram a rir na minha cara mas por quê? você não tem como comprovar eu digo sim mas aqui eu toco no barzinho ganho isso eu consigo pagar ele fez isso aí não vale não meu amigo eu digo como é que é? então eu não vou poder tocar aí eu iria tocar o Conceito de Vivaldi com a Orquestra Sinfônica do Recife sobre a regência do maestro Marlos Nobre que hoje é o regente daqui ele veio reger a orquestra hoje aqui e eu fiquei impressionado com aquela forma como eu fui tratado como um indigente e eu voltei pra casa meio que chorando decepcionado aí eu comecei a pensar o que fazer pra eu poder resolver esse problema a música eu não quero deixar eu não posso deixar a música qual seria a minha saída era o lado acadêmico ah eu digo ah então o lado acadêmico então eu vou terminar o meu colégio e vou fazer o vestibular pra música quando eu fiz o vestibular pra música o curso de música tava sendo reestruturado vê só aí eu tive que pagar cinco anos de geografia porque no vestibular você podia optar por três matérias aí eu pedi história, geografia e educação artística eu passei em geografia passei cinco anos de geografia foi maravilhoso aprendi muita coisa em geografia inclusive a lei mesmo a pesquisar e no dia que eu me formei em geografia eu fui receber o diploma de noite careca porque eu tinha passado em música aí eu fiz o outro vestibular e cheguei careca pra receber o diploma de geografia e fiz música depois fiz pós-graduação em supervisão educacional e foi quando eu pude entrar num restaurante e pagar o meu almoço o meu jantar tranquilamente e comprar um terno novo e comprar um terno novo e esse terno inclusive quando eu comprei acho que foi prestado eu não me lembro como foi ou alguém me prestou um dinheiro não me lembro mas assim a partir daí eu comecei a também ver que a gente precisa ter um um ponto seguro e o porto seguro eu ainda não acreditava que eu pudesse ter minha sala porque sempre os professores que diziam que você tem uma sala particular é uma faca de dois legumes por quê? porque de um lado você vai ter um plantel que vai segurar do outro lado vai ter o pessoal que vai dizer não é supérfluo não vou pra aula não pago aí você não tem nunca assim um plantel certo é sempre muito inconstante e eu não acreditava que eu pudesse ter minha minha sala particular a partir daí eu comecei a investir em grupos mas o motivo de eu investir em grupos esse aqui é o outro lance também foi o seguinte chegou um momento em que eu não tinha mais meu pai não tinha mais Henrique não tinha mais ninguém pra tocar comigo e agora e os poucos que tinham é o que a gente chama aqui botava um queixo né o cara é jacaré é um queixo de rapaz eu tô eu tô chamando você pra gente fazer um trabalho não interessa não eu vou tocar e aí o cara ia ganhar cem reais num barzinho indetroente de um trabalho que a gente podia fazer e fazer um disco e viajar eu sempre senti muita dificuldade de encontrar alguém que me acompanhasse hoje a gente tem graças a Deus essa história de Hamilton que pegou o bandolim e botou o violão de sete cordas o piano tá tudo ali a percussão ele faz tudo sozinho e pronto não precisa de ninguém mas a concepção que eu tinha na época era de que eu precisava de alguém pra tocar comigo e sempre as pessoas botando muita dificuldade aí eu disse tá bom então já que não tem ninguém pra tocar eu vou formar aí eu comecei a pensar em no mínimo vinte e sete cordas no mínimo uns vinte carvaquinhos dali saindo um que gosta de choro pra mim já tava bom demais como eu agora mesmo tô fazendo lá no IFPE eu comprei trinta e cinco instrumentos pra fazer uma grande orquestra no ensino médio e os caras querendo acabar com a música no ensino médio tudo bem aí comecei um aluno outro aluno outro aluno outro aluno e os caras desenvolvendo desenvolvendo eu tive dificuldade muito de conseguir aprender que algumas pessoas me negaram a informação infelizmente eu sou obrigado a dizer isso eu suei pra poder porque eu não tinha dinheiro e precisava da boa vontade de algumas pessoas e essas algumas pessoas viram em mim um investimento também e que viram a sinceridade não viram que eu era um cara rico que tinha dinheiro mas que era um cara de talento que precisava ser ajudado e a partir do momento que os meninos foram começando a aprender aí eu fui começando a fazer os grupos e me servindo de vitrine pra isso porque eu era mais conhecido do que eles claro então sabe aquela história o cara nunca tocava nada nunca tocou não era conhecido ninguém nem sabe nem instrumento tinha hoje eu tenho alunos viajando pra Europa duas, três vezes por ano e vão lá e trabalham e ligam pra mim da Itália ligam pra mim da França ligam pra mim ó professor me lembre do senhor o senhor tá precisando de alguma coisa e eu quero que você venha ensaiar comigo agora peraí que a gente chega já é assim a relação é como eu falei além do ensinar é o inspirar né é então como formação eu criei o Sesteto Capivaribe que foi uma inspiração da Camerata porque quando eu tive o contato com os meninos lá no Rio eu fui xerocar aquelas grades de Radamés com aqueles papéis da Globo bem grande que tem o emblema da Globo emblema que tem os arranjos da Camerata que estavam todos com o Henrique Casas aí o Henrique Casas me cedeu eu copiei naquelas máquinas grandes eu gastei se fosse gastar olha hoje talvez fosse uns 500 reais de xerox ou mais e eu trouxe isso pra cá e guardei aqui no meu arquivo uns eu usei outros não e eu comecei a utilizar isso com os meninos ao mesmo tempo a Funarte começou a criar uns LP's que eu acho que ainda deve ter tocando com Joel tocando com não sei quem que era o que era a faixa aí o solista começa a tocar depois ele para e fica só acompanhamento então tem esse trabalho didático lá na Funarte que era que eu acho que era Maurício Carrilho que coordenava isso a pedido de Hermínio e 80 eu não conhecia tem lá se me falha a memória eles fizeram 3 3 3 LPs desses e eu estou até querendo ver se eu passo eles para MP3 depois porque serve como material do trabalho aí eu criei o sexteto Capibaribe o governo do estado requisitava a gente para fazer algumas apresentações e numa delas requisitaram a gente para ir a Cuba olha só o festival da cultura caribenha em Santiago de Cuba a partir daí os meninos começaram a acreditar que poderíamos ir mais longe fizemos o primeiro CD e o segundo CD um CD praticamente ao vivo dentro do estúdio mas já tocando e o outro já foi mais trabalhado que é o segundo volume depois do sexteto veio a orquestra Retratos que é uma inspiração da Dedilhadas e por que não dizer da Camerata uma inspiração da Dedilhadas que até algumas críticas que a gente recebeu que dizia o seguinte a Dedilhadas tinha três bandolins e tinha o baixo e o violão e ficava o meio aí o que é que eu fiz bom eu pensei que a gente poderia colocar nesse meio aqui a bandola e o bandoloncelo olha aí ficavam os agudos e os graves ficava o miolo a gente recebeu algumas críticas com relação a isso porque também não foi pensado a orquestra a orquestra ela foi acontecendo e porque também no Brasil a gente não tem a mesma tradição que se tem na Europa e que se tem nos Estados Unidos também de tocar a bandola e de tocar o bandoloncelo o octave mandolin como chama nos Estados Unidos que é aquele bandolinizão oitava abaixo do bandolim ou como a gente tem aqui na Colômbia em outros países também as bandolas andinas que agora a gente tem outros formatos enfim a gente ainda não tem esse desenvolvimento para esse lado o bandolim sempre ficou focado ligado ao Jacó e a esse perfil de solista o bandolinista brasileiro ele é essencialmente solista ou seja ele é o band leader ele é o cara que está à frente do regional ou da sua banda ou do seu grupo e a gente não vê mesmo no Brasil duos trios quartetos sextetos enfim de bandolins ou da família do bandolim e eu sei que o teu trabalho ele caminhou para esse sentido e da onde que tu tirou esses instrumentos por exemplo porque esses instrumentos não são comuns aqui os luteiros não fazem esses instrumentos eu tive a oportunidade de ensinar o meu primeiro aluno de bandolim no conservatório ele tinha uma bandola que era da avó dele ou da mãe dele eu não me lembro que era Ricardo Gondra Ricardo é engenheiro aí o Ricardo disse ó mano você tem um instrumento aqui que eu acho que é um bandolim eu disse não isso não é um bandolim aí eu comecei a ver que ele tinha um tamanho maior e quando eu fui na Delvéquio aí eu vi que tinha uma bandola Delvéquio eu comprei duas bandolas Delvéquio para a dedilhada que ano é esse? 80 a década era de 80 depois acho que não teve muita muita saída eles devem ter parado de fazer essas duas bandolas uma delas foi o modelo que JB João Batista que era de São Paulo que está aqui na Paraíba que ele é daqui que João Batista fez a bandola número 1 que é uma que está aqui no meu arquivo no meu acervo aqui e essa bandola número 1 ela foi o motivo para João Batista já ter vendido mais de 20 que ele também não conhecia aí o que foi que eu fiz bom eu comecei a receber alguns LP's de uma orquestra de São Paulo chamada Orquestra de Bandolim de São Paulo do maestro Silas de Oliveira aí eu conversando com João Batista em São Paulo eu disse ó João a gente precisa ir lá para você ver como é o instrumento ah mas eu não conheço e ele sempre botando muita dificuldade sempre botando muita dificuldade não faça isso você vai ajudar a gente ó não tem ninguém fazendo aquela história e para convencê-lo não foi fácil aí o que é que eu fiz peguei ele fomos conversamos com o seu Miguel que é um dos músicos que toca bandola ou é o bandaloncela e seu Miguel disse vocês vão lá no ensaio no sábado de tarde que eles têm aqui a gente chama de pelada pelada é o cara jogar bola bater bola na praia aquela história descontraído é descontraído e lá são senhores e senhoras alemães que todo final de semana somente a tarde no sábado eles vão bater a pelada deles tocando então é é uma coisa organizada e ao mesmo tempo é descontraída e eles têm lá o repertório deles alemão aquela história não sei se ainda se reúnem mas eu acho que valia a pena dar uma olhada porque eles têm a bandola o bandoloncelo os naipes como eles têm na Alemanha e a partir dessas medidas que a gente conseguiu pegar com o senhor Miguel o João começou a fazer a bandola depois eu pensei no bandoloncelo aí ele foi lá também e tirou a medida mas só que ele já usa a medida dele ele não usa mais aquelas que ele viu e hoje ele tem uma série de bandola bandoloncelo e já está confeccionado o bandolinho baixo que vai ser o primeiro bandolinho baixo talvez brasileiro com espigão olha aí e o cara vai tocar de palheta porque qual é o grande lance da gente a palheta as orquestras de bandolinho na Europa elas têm os violões sem ter preconceito com o violão de forma nenhuma mas o violão quando você faz o trêmulo tem que ser de dedo na palheta você tem mais sustento mais sustentação mais brilho também aí o que é que eu eu quero fazer esse bandolinho embaixo de palheta quero comprar uma palheta uma palheta dessas aqui tipo essa palheta fender que eu tenho aqui que foi até um aluno meu que comprou olha a lapa de palheta isso aí para o cara meter a pô que vai ser uma corda putra nem que ele toque uma por causa da apresentação que ele compre uma por causa da apresentação mas para que a gente tenha aquela sonoridade de palhetas que João Lira falava na dedilheira que era frigideira que parece uma uma frigideira quando a gente faz isso aí e muitas pessoas ficam perguntando mas rapaz como é que vocês fazem vocês contam as palhetas não as palhetadas não isso aí a gente sente e vai acelerar na medida que precisa e tem os modelos de palhetada que é aquele de Jacó que é aquela palhetada mais levezinha e tem aquela palhetada do europeu que é bem rápida isso a partir daí eu comecei a convencer olha que coisa difícil aos meninos primeiro a gostar do instrumento e segundo aos pais de comprar que é o mais difícil mas você sabe né tem o papo do comprador e o papo do vendedor o papo do comprador é a melhor coisa do mundo e o do vendedor é se eu fosse pagar era quanto e pagando quanto é exatamente aí eu conversei com o João e disse João olha esses são os primeiros instrumentos João Batista né JB esses são os primeiros instrumentos você precisa fazer uma diferençazinha aí para poder os meninos adquirirem porque eles são pobres eles não têm condição mas João mas César não dá é uma despesa grande eu não vou ter retorno eu digo calma rapaz vamos primeiro botar o menino para tocar e até que ele se convenceu e a gente conseguiu fazer os instrumentos mais em conta e aí alguns foram aderindo então hoje tem Pepe tem Maíra tem João Paulo eu digo assim os que compraram a bandola mesmo para tocar Pepe está tocando a bandola na Europa direto ele vai e volta praticamente três vezes ao ano aí tem tem vários outros meninos que eu não lembro agora e alguns que já estão utilizando e outros trabalhos que já não são mais os trabalhos da orquestra e eles fizeram parte pegaram experiência e partiram para fazer outras coisas ótimo tudo bem é isso aí porque também expande essa cultura né de da 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 gente também usar a família do bandolim e ampliar até mais a visibilidade do instrumento a popularidade do instrumento isso que é o acho que o mais importante ao mesmo tempo que eles saem e vão tocar em outros trabalhos vão viajar para a Europa e aí os amigos as pessoas começam a ver que esse músico brasileiro está se destacando talvez naquele instrumento que não é tão popular isso gera como gerou em ti lá atrás aquela vontade pô queria aprender esse instrumento aí o cara acaba voltando chegando aí em ti de novo e aí recomeça todo um ciclo um ciclo virtuoso como a gente chama né eles estão usando muito no samba agora também legal e a gente sabe que o único músico que gravou bandola no Brasil que eu conheço que é o Álvaro Brochado você já ouviu falar né claro ele gravou bandola aí e Jacó gravou a violinha com a afirmação do bandola mas é a violinha que é o violão tenor praticamente mas a bandola só que a bandola daqui da gente como a gente precisa pra ler algumas partituras grades de orquestra aí eles leem na clave de Dó na terceira linha eles não leem na clave de Sol fica mais condizente com o próprio instrumento fica mais fácil e o bandoloncelo tem dois aspectos um é que ele é o bandoloncelo alto e tem o bandoloncelo tenor o bandoloncelo alto é o bandolon oitavo abaixo é o que os americanos chamam os norte-americanos chamam de octave mendolin né isso e o bandolon tenor é o afinado com uma bandola uma oitava abaixo que é mais grave mais robusto é esse que eu vou começar a desenvolver agora porque o outro eu já testei funciona maravilhosamente bem inclusive substituindo a viola é mais ou menos na mesma região da viola e esse esse e esse bandolon baixo que tu falou ele vai ser a afinação do bandolim o que? duas oitavos abaixo? não eu acho que não eu acho que a gente vai usar como afinação de baixo mesmo igual o baixo com o formato do bandolim entendi fica mais fica mais natural pra um baixista que já tem a idiomática se adaptar exatamente por conta da abertura das escalas é porque ficaria muito mais difícil em quartas já é longe né mas o que eu queria dizer é o seguinte a partir da orquestra retratos surgiu sabe aquela a história do diabinho fica no seu ouvido assim dizendo assim rapaz é muita gente diminui esse grupo senão você não vai tocar e canta nenhum eu digo não mas eu acredito eu acredito eu acredito mas alguns eventos a gente perdeu por quê? por causa da quantidade é o que é que eu pensei então eu vou fazer um quinteto que é menor quinteto esse que eu comecei a trabalhar com outro repertório com repertório mais de samba de choro que não é o repertório nordestino começou a tocar também agora arranja os estes criados para o quinteto com a opção de você ter ou não o violão o baixo e o e o pandeiro de percussão então seria o quinteto mais três ou sem os três ou mais um ou sem entendeu? dá para fazer modular né? é modular aí o que acontece? foi acontecendo foi aí chegamos a eu cheguei a fazer redução de concertos para violão e orquestra e tocamos tem o concerto de Laurinho de Almeida tem o concerto de é o nome dele meu Deus Laurinho de Almeida Radamés tem o concerto de Radamés e tem o outro tem as peças de Nanato Luiz sim também que dá para tocar tranquilo e dá para você adaptar como qualquer um outro quinteto que você adapte qualquer qualquer que eu falo é dentro da da linguagem né? sim da linguagem da palheta do dedilhado porque tem coisa de violino que não dá para você fazer claro sim é aí são aquelas coisas mais padronizadas mais tranquilas de acompanhamento dá para fazer tranquilo sem problema nenhum então nesse quinteto nós estamos desenvolvendo o bandoloncelo tenor tenor e aí ele funciona como o o violoncelo na orquestra retratos a gente faz o bandoloncelo alto que é o bandolinho oitavado que aí as cordas são outras entendeu? então a gente teve que comprar já tem um outro aluno que já está querendo comprar um bandoloncelo para fazer parte da retratos então vai ter que ser o alto que é só as cordas basicamente as cordas de viola que ele vai ter que colocar mas tem cordas específicas para o instrumento e o bandoloncelo tenor ele vai ser usado só para o quinteto então além do grave do bandoloncelo tenor vai ter o grave do bandolo embaixo sim vai ser e é legal que vai ficar tudo naquele aquele padrão de som e também visual da família do bandolim isso que é isso é uma coisa que no Brasil não se fez não se fez ainda não se fez ainda vai ser vai ser um negócio inédito vai ser né e essa essa ramificação né do e acho que vai ajudar a ampliar mais ainda a visão do bandolim porque ainda hoje mesmo a gente tendo tendo tido Luperce Jacó e ter ainda vivos aí Marcos César Joel Isaías Ronaldo Hamilton e tudo mais ainda tem gente que chega e diz assim mas esse instrumento que qual é é um banjo isso que que é é um que instrumento é esse é um cavaquinho estranho ainda tem gente que não conhece o bandolim né então é legal ter essa 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 amplitude do da própria família né a utilização de variações do bandolim que acho que isso populariza também o independente do instrumento populariza essa história toda que esse legado todo que o bandolim brasileiro tem e que é super respeitado inclusive fora mundo afora né em paralelo a a dedilhadas quando a dedilhada estava se acabando a gente chegou a fazer a oficina de cordas a oficina de cordas era a orquestra de cordas dedilhadas reduzida era um bandolim uma bandola uma viola um baixo um violão e um percussionista então é até houve alguns problemas de é mal entendido entre o pessoal da dedilhadas com a oficina de cordas dizendo que a oficina de cordas estava tocando o repertório da dedilhada ficou aquela confusão mas foram problemas administrativos que houve no conservatório e que acabaram extinguindo a a dedilhadas que era uma talvez a única instituição talvez o único grupo no Brasil que ganhava para ensaiar músico popular instrumental música popular instrumental ganhava numa instituição pública como se você fosse um músico de uma banda ou de um orquestra sinfônica você era música da dedilhada então era um salário diferenciado eram horários diferenciados e a gente tinha como obrigação representar o estado de Pernambuco em qualquer qualquer evento cultural que fosse necessário a gente estaria lá tocando e a gente perdeu esse quadro e que você imagine se todos os estados fizessem tivessem uma atitude dessa de criar esses grupos como se tem a orquestra sinfônica como se tem a banda da cidade do Recife ontem eu vi uma matéria muito triste sobre a orquestra sinfônica brasileira precisando de ajuda Eu ia citar essa matéria também que eu assisti e que a gente sabe que no Brasil infelizmente a gente está vendo pela história que tu contou aqui pra gente hoje que a gente infelizmente a gente depende da boa vontade de uma pessoa de duas pessoas às vezes poucas pessoas que às vezes tem que furar aquele bloqueio de muitas pessoas ignorantes muitas pessoas despreparadas muitas pessoas que estão ali como cargo comissionado como interesse como qualquer outra coisa que não por competência e que às vezes estão muito acima da gente e que são as que mandam e a gente tem que se reportar a elas e ficar abaixo delas obedecendo as ordens enfim a gente sabe como a política funciona no Brasil infelizmente e a gente vê que a cultura ela está muito a cultura que existe hoje no Brasil ela está muito mais ligada a pessoas como tu como o Henrique que tu falou que era um visionário que era um cara que devia amar o que fazia independente do cargo que ele tinha ele provavelmente eu não conheci mas ele amava porque pelo teu depoimento a gente nota isso pessoas como Radamé Zinhata e outras pessoas que simplesmente furam esse bloqueio produzindo passando indo além tentando fazer estudando e compondo criando aglutinando pessoas porque infelizmente o organismo público do Brasil não investe em cultura todas as ações que a gente tem de reconhecimento hoje da música brasileira olha eu não posso dizer todas óbvio generalizar eu não posso até porque eu não tenho essa informação exata mas se a gente for olhar o que está acontecendo hoje e as notícias aí dos absurdos que acontecem e do nosso legado histórico sempre foram pessoas indivíduos alheios a poder público ou política ou órgãos públicos pessoas que como nós assim como uns Jacoz Davi da Luperce Hamilton de Holanda Marcos César e outros grandes que estão ali fazendo aquilo com muito amor com muita dedicação com muito estudo com muita vontade de fazer dar certo e às vezes baixando a cabeça para muita coisa desagradável coisas que a gente sabe que não deveria baixar a cabeça mas a gente baixa para poder ganhar ali na frente um espacinho para poder levar aquilo que está atrás da gente que é mais importante do que a gente mesmo que é a cultura que é a música mas a gente sabe que é difícil no Brasil ter respaldo dos órgãos assim que deveriam fomentar a cultura a arte a música enfim outras coisas a gente sabe que no Brasil infelizmente e esse papo aqui não é para virar um grande debate político nem uma grande não é mimimi não é choradeira não é nada porque a gente está aqui fazendo acontecer coisas que a gente acredita que a gente é apaixonado independente de investimento privado ou público a gente vai lá tu contou aí tu foi lá tu entrou como aluno tu mereceu o fato de te convidarem para ser professor tu saiu dali tu foi estudar tu fez a pós-graduação tu te especializou e hoje tu está num lugar que tu mereceu estar e é isso que é o legal da gente perceber mas a gente sabe que no Brasil é a o organismo público ele não privilegia o enriquecimento cultural e a valorização cultural da própria história da própria cultura brasileira ele não ele não marca ele não ele não cuida do acervo a gente sabe que se não fosse a gente teve na abertura do Enabã o IJB o Sérgio Prata o Paulo Mota e o Del Rian falando das dificuldades que é manter o IJB vivo das dificuldades que foram nesses imagina uma pesquisa que levou 14 anos acontecendo para os caras chegarem 5 mil e tantos fonogramas livro disco descoberta de play along não sei mais o que fotos inéditas gravações e os caras estão com dificuldade né porque nenhum órgão o Brasil deveria ter uma secretaria de cultura um ministério deveria cuidar dessas coisas porque isso é antes dos indivíduos que estão por trás a gente não está falando dos indivíduos eu, tu isso é é a história do Brasil né isso é a cultura brasileira né Hermeto ele defende dentro da daquela irreverência dele um dia que a gente pudesse criar o ministério da música é mas se fosse o músico ou o secretário ou o ministro não é então isso que você falou da questão do poder público veja como como foi o processo da dedilhada nós ensaiamos um ano e meio de graça preste atenção e fomos à secretaria de educação quando chegamos na secretaria de educação estava lá o secretário de finanças com a cabeça desse tamanho como ele mesmo disse e nós tocamos para ele e aí ele perguntou o que é que vocês querem aí nós dissemos nós queremos o contrato para a gente poder se manter aí ele fez e vocês têm os valores temos aí foi entregue a ele os valores só que ele disse só isso está tudo certo sem problema nenhum veja só isso quer dizer existe verba existe como se manter esses grupos só que precisa vontade política é verdade precisa ter uma pessoa interessada mas enfim voltando aqui para o aspecto do bandolim bom a gente viu aí uma história fantástica acho que para quem para quem toca bandolim para quem está começando a tocar bandolim para quem está decidindo quem sabe aquele velho dilema que eu estou conversando com os colegas bandolinistas que é aquele dilema que eu passei alguns músicos passam que é aquela hora de decidir sobre a profissão eu me profissionalizo na música eu não me profissionalizo tem aquele dilema de vida então a gente viu tudo isso no teu depoimento contando a tua trajetória a gente vê também como é importante a gente ser apaixonado pelo que a gente faz porque eu acho que se isso não existe pode ser a profissão que for pode trabalhar aonde for com o diploma que for embaixo do braço vai ser só um canudinho de papel e o cara não vai fazer a diferença e a gente nota que na humanidade em geral ao longo de toda a história que a gente conhece as pessoas que fizeram a diferença e aqui eu vou citar diferentes pessoas sei lá Albert Einstein Leonardo da Vinci e outros caras Mozart esses caras eles amavam o que faziam o Albert Einstein mesmo ele era um cara que na época da escola os caras diziam que ele ele era debilóide ele não prestava que ele não tinha que ir os professores dele na escola quando ele era menino ele era um péssimo aluno e os caras a vida inteira avacalharam com ele e ele foi um dos maiores gênios da humanidade porque ele gostava do que ele fazia senão a pessoa não entra a fundo naquilo ela não puxa essa coisa que vem da alma que é o que eu falei entre ensinar e inspirar muitos ensinam poucos inspiram diziam pra mim que eu era louco que eu era maluco que eu iria passar necessidade que eu iria passar dificuldades aí você veja pra chegar a convencer as pessoas convencer não só como músico como artista mas convencer como propriedade mesmo eu tive que estudar a música eu tive que estudar a composição orquestração arranjo hoje me chamam de maestro aí eu não sou maestro como Radamés dizia eu sou diretor de grupos porque maestro é Karabischewski mas eu sou aquela pessoa que procurou estudar aprender pra poder ter argumentos ter base de argumentação pra poder chegar e convencer as pessoas e fazer entender que vale a pena isso é sério também tem que se dedicar porque senão tu pode ser um médico engenheiro um advogado político qualquer outra profissão mais comum comum que eu digo essas profissões que geralmente a sociedade acha que são as profissões ideais e se tu for medíocre tu vai ser medíocre se tu colar na prova na faculdade tu vai sair um advogado medíocre e não vai fazer a diferença nem pra ti nem pras outras pessoas não é a profissão é a pessoa exatamente é a pessoa então sim diga você vai perguntar alguma coisa eu ia dizer que tudo isso tudo isso é inspirador eu acho que pra gente que tá aí batendo esse papo que tá te ouvindo é fantástico poder ouvir essa tua história agora já se encaminhando pra final do nosso bate-papo aqui eu queria te perguntar onde que a gente te encontra na internet onde que a gente pode te encontrar de repente ter contato com o teu trabalho as gravações ou trocar uma ideia contigo enfim olha meu filho ele cria porque na realidade eu não tenho muito tempo de estar na internet se bem que eu até eu deveria ter mais tempo algumas pessoas estão me pedindo inclusive aula pelo Skype pela internet e eu tô providenciando isso aqui na minha sala ainda porque eu não tive tempo você acredita são tantos alunos são tantos trabalhos são tantos arranjos agora mesmo eu parei vários arranjos aqui pra poder atender essa nossa causa que eu já tô me colocando como fazendo parte dele com certeza e assim mas o meu Facebook você vai lá encontrar bota lá mcbandolim também arroba hotmail.com que é meu e-mail você pode passar no Facebook tem certo e botou o Marco César na internet botou o Marco César Bandolim ou o Marco César Trio também vocês podem encontrar vocês vão ver vários trabalhos meus mas o que eu queria falar antes de a gente encerrar que eu queria não gostaria de esquecer duas coisas importantes uma certo eu não posso deixar de citar o nome de uma pessoa que foi importante para que eu desenvolvesse a minha técnica a minha maneira de tocar eu era uma pessoa completamente leiga na forma de tocar de tira-som chama-se Elismar Holanda Pontes Elismar também foi uma das pessoas que orientou Jorge Cartoso Elismar vindo a Recife meu pai doente ele chegou a me ensinar a tocar o Deon no bandolim então era uma pessoa que apaixonada por bandolim muitas coisas ele deixou para a gente eu tenho gravações de Elismar tocando ele era radiotelegrafista de navio e era uma pessoa que em todo canto que o navio atratava ele ia encontrar o pessoal de choro e era uma figura tão interessante porque eu acho que na história do Brasil nunca ninguém citou alguém que fosse crítico de bandolim ele tocava como crítico de bandolim a fulano não toca a fulano não toca a fulana ele criava até inimizade por causa disso era daquela escola de Jacó ele foi aluno de Lupece parece que junto com Del Rian ele chegou a estudar junto com Del Rian com Lupece Miranda então assim se você conversar com o Del sobre Elismar você vai uma coisa que eu acho que ninguém sabe mas eu comecei a tocar bandolim no ano 2001 nessa época eu trabalhava numa empresa lá em Porto Alegre na Câmara de Dirigentes Logísticos tinha minha salinha lá tinha meu computadorzinho eu nem tinha computador em casa não tinha internet nada tinha meu computadorzinho lá e aí quando tava ali internet aquela novidade eu comecei a tocar bandolim eu comecei a ir pra internet 2001 e procurar coisas sobre bandolim que não tinha aí eu achei aquela lista de bandolinistas do Yahoo feita lá pelo Fernando Duarte nosso amigo lá do Espírito Santo entrei na lista óbvio e encontrei um site que era o do Elismar ele tinha um site de bandolim aí tinha umas coisas lá umas fotos umas informações e eu mandei um e-mail pra ele falando que eu tava tocando que eu gostava e tal que eu tinha achado o site dele sei lá não lembro agora exatamente o que eu falei mas provavelmente sei lá agradecendo por ter um site ali pra poder pesquisar alguma coisa quando ele viu que eu gostava de bandolim eu lá de Porto Alegre no Rio Grande do Sul ele lá em Fortaleza ele um dia pediu meu telefone e eu dei o telefone do trabalho e ele me ligou ele ficou umas três horas conversando comigo ele me contou ele me contou como eram as rodas de choro na casa do Jacó ele me contou como era o Valdir Azevedo na intimidade ele contou um episódio que tinha um músico que queria muito ir o cavaquinista que tocava com o Valdir que queria muito ir na roda do Jacó e ele falou assim então eu te levo na roda da casa do Jacó e tu me apresenta o Valdir Azevedo ele fez um escambo com o cara e ele me ligava toda semana durante quase um ano e ele ficava duas, três horas conversando contando essas histórias pra mim imagina eu tava começando a tocar eu não tinha a mínima noção ainda do que era o bandolim do que era a história e ele começou a me mandar livros de partituras cadernos de partituras com compilações de diversas partituras ele me mandou o caderno do Rossini ele me mandou inúmeros ele mandava pelo correio uns pacotes assim de dois quilos com cadernos de partituras eu tenho tudo guardado aqui então mesmo indiretamente porque eu infelizmente eu não o conheci pessoalmente em 2006 quando eu fui a Fortaleza pela primeira vez infelizmente seis meses antes ele faleceu eu ia ter a oportunidade de conhecer eu tava até empolgado já e eu fui ver eu descobri que ele já havia falecido mas a gente vê a gente acabou de falar sobre a importância do cara que inspira né e esse cara me inspirou sem eu ter conhecido ele eu, você e Jorge imagina só a importância do cara ser apaixonado pelo que faz porque ele nem era a profissão dele ser músico mas ele era apaixonado pra música imagina naquela época 15 anos atrás ele pegar o telefone de Fortaleza e ficar 3 horas no telefone comigo quanto ele não gastava e eu era um indigente eu era um sabe eu não era músico profissional ninguém me conhecia eu tava só estudando aprendendo mas é um incentivo que a gente vê que essa paixão toda acho que entra na gente também né então esse nome eu não queria nunca deixar de reconhecer que foi uma pessoa importante porque foi ele que me fez ter o som que eu tenho hoje e ter a técnica que eu tenho hoje ele me abriu os olhos como ninguém me falou nem me orientou ele foi uma pessoa importante e a outra coisa é dizer o seguinte que eu estou já me aposentando do conservatório né estou começando o meu período de aposentadoria e infelizmente ou felizmente eu estou começando agora a focar num método não é um método de bandolim que eu queria que as pessoas entendessem o seguinte eu não ensino as pessoas a tocar choro eu ensino as pessoas a tocar o instrumento então meus alunos eles tocam do vivaldi ao rock é ensinar a tocar o instrumento então eu estou desenvolvendo mais especificamente para a formação de grupos um método aonde os meninos vão estudar esse método é mais ou menos semelhante ao método do Suzuki que eles vão aprendendo a ler a tocar cifra e a tocar em grupo e vão desenvolver técnica a partir disso também é um trabalho miserável porque você vai ter que compor você vai ter que pensar nos debilhados aí é uma engenharia é verdade esse é o meu foco e é inédito também isso é inédito e essa orquestra que eu estou fazendo no IFPE ela vai ser o meu laboratório certo então são 35 meninos que não vão ser músicos profissionais mas que eles vão tirar som naquela orquestra então eu vou começar a trabalhar a elaborar esses arranjos essas composições e testar com eles e o resultado vocês vão ver talvez daqui a um ano porque os instrumentos estão sendo confeccionados e eu começo no ano que vem mesmo tendo pouco tempo ainda no IFPE para me aposentar mas eu pretendo deixar pelo menos uma filosofia de trabalho com música diferente daquela que se usa até hoje que é de fanfarra de banda ou de qualquer uma outra coisa que não seja a música da gente por que não trabalhar bandolim tava aqui um violão não é? poxa essa notícia eu acho que é uma das grandes notícias desse Enabam a gente poder compartilhar isso com a gente porque isso não só vai abrir portas para que mais gente conheça os nossos instrumentos para que mais gente conheça a nossa música brasileira de raiz a coisa nossa brasileira mesmo e para que a nossa profissão de músico popular brasileiro eu digo músico popular brasileiro porque nós não somos empregados da orquestra sinfônica nós não somos de uma banda famosa de rock nós somos músicos populares brasileiros que fazem diversos trabalhos voltados para a música brasileira enfim mas que o nosso instrumento o nosso bandolim que tem um formato nosso brasileiro específico que a gente consiga aqui dentro amplificar ainda mais e a gente sabe como é importante a formação tu já contou a tua história aí a tua formação ela foi importante para tudo isso que tu está fazendo hoje então poder formar jovens através de um método feito porque entende do assunto eu acho que é uma uma grande notícia que a gente tem e eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente eu falo por mim acredito por todo mundo está torcendo para isso se concretizar logo e dar certo começar a ser aplicado que eu acho que vai ser isso vai disseminar no Brasil inteiro isso vai disseminar no Brasil inteiro em resumo é bandolim cavaquinho viola e bandola de orquestra olha aí e que sai o violão também de orquestra porque não se tem não tem de orquestração tem o trabalho individual mas cadê o trabalho em grupo música de cana e tocar tudo para tocar do rock não tem essa história disso é isso aí entendeu tem que tocar também populariza os instrumentos populariza a história tudo show de bola Marcão queria te perguntar antes da gente encerrar e fazer um agradecimento algumas palavras o que que tu acha como tu vê como tu enxerga esse primeiro Enabã encontro nacional de bandolinistas olha eu vejo isso como um dos eventos mais importantes que já aconteceu no Brasil com relação ao nosso instrumento ao bandolim eu tive a oportunidade de participar do momento Rio Bandolim Paulo Sá fez lá nos encontramos lá inclusive 2011 né aquele trabalho de um bandolim erudito certo e eu acho super importante porque vai fazer com que as pessoas se interessem que pelo menos a gente tenha também um grande público não é porque se você não consegue formar um músico mas uma grande plateia ou uma plateia selecionada isso é extremamente importante e que haja um prestígio maior né inclusive até do poder público eu acho que como como associação como entidade não é eu acho que a gente teria mais força de conseguir as coisas do que se fosse você sozinho ou eu sozinho que é aquela coisa do clube do choro que eu falo sempre para a ré porque a gente precisa ampliar o clube do choro para que esse choro tenha mais força e a gente tenha ele no Brasil todo uma representação em cada estado onde a gente possa fazer o circuito e esse Anaban ele veio para ficar eu tenho certeza e que eu acho que a ideia foi maravilhosa e está à frente também uma pessoa como você que é um cara apaixonado como eu sou também pelo bandolim pelas causas da música do músico eu acho que a gente está com um tesouro na mão eu digo sempre isso aos meninos que a gente precisa cuidar dele as sete chaves mas abrir também para que outras pessoas venham e abraçam essa causa e que a gente possa um dia chegar àquele ideal que é ver todo mundo tocando todo mundo se produzindo e todo mundo apoiando que esse é o nosso sonho maior que a gente possa ter uma participação maior das pessoas que muitas vezes até não tem nenhuma oportunidade como você era mesmo criança e que não teve a oportunidade de ter essa oportunidade esse momento de ver alguém tocar de discutir de trocar ideias então esse Anaban ele veio para ficar e eu só tenho aqui a agradecer a lembrança de vocês e principalmente você que é uma pessoa que a gente percebe que é uma pessoa séria que está afim de fazer um trabalho muito arrojado porque isso não é fácil isso leva tempo e parabenizar você por isso porque eu acho que se não tem pessoas como você eu acho que a gente não consegue ir muito à frente não eu só tenho que agradecer e parabenizar Obrigado antes de mais nada eu acho que a gente tem que se unir cada vez mais para que como tu mesmo falou para que a coisa amplifique a amplitude disso é a nossa união a união faz a força não é à toa que esse jargão é tão antigo então assim obrigado Marco eu acho que isso foi uma aula de vida uma inspiração grande ouvir todas as histórias desde o princípio do teu início na música paixão profissionalismo a dedicação e toda essa criatividade essa inventividade em torno do bandolim em torno da música acho que todo mundo que está nos assistindo agora está com sorrisão assim na cara porque está vislumbrando coisas que talvez nem tinha noção que poderia fazer depois desse bate-papo então eu queria te agradecer por ter dado um pouco do teu tempo para falar com a gente aqui te deixar o meu desejo mais sincero de sucesso em todos esses projetos porque isso vai ser muito importante para nós bandolinistas e para mais um peso a mais no legado que a música brasileira já tem para representar mais ainda para mostrar seriedade para mostrar que dá para ser profissional que dá para criar coisas bacanas que dá para influenciar positivamente as pessoas e que dá para inspirar as pessoas a serem melhores pessoas através da música eu acho que isso é uma das grandes coisas que a música tem é inspirar as pessoas a serem boas e a gente consegue fazer isso muito através da música mesmo a música não tendo no Brasil ainda o valor que a gente gostaria que tivesse então obrigado de coração aí eu deixo um grande abraço eu acredito que o abraço todo mundo que está nos assistindo está te abraçando aí hoje e sucesso aí nesses projetos novos a gente vê que tem um cara inquieto que mesmo vai aposentar agora mas já vai entrar num outro projeto extremamente grande extremamente desafiador e é isso aí essa paixão essa coisa que a música coloca na vida da gente eu acho que inspira todos nós então obrigado aí por ter dedicado esse tempo para falar com a gente e depois a gente conversa mais outras coisas que eu tenho de projetos que não deu tempo mas a gente fala depois que é sobre o frivo com certeza a gente faz um adendo a esse encontro aqui ou quem sabe lá no segundo é na ban isso aí já vai estar acontecendo a gente chama de novo para bater mais um papo sobre isso sobre as novidades que eu tenho certeza que vai ter muito obrigado e foi uma honra para mim participar desse programa de vocês valeu Macão um abraço até já um abraço um abraço Obrigado.